Eu sou Celiana Domeni, sou aluna do Olo 11 e o que me chamou mais atenção no curso foi uma frase que ficou marcada Pra onde estou olhando é pra lá que eu vou. O processo de visualização, tudo o que eu desejo, que eu estou conseguindo ver, que está vindo pra minha mente está fazendo eu cocriar à medida que eu não desisto, à medida que eu acredito até acontecer à medida que eu não estou ruminando pensamentos negativos eu até posso sentir emoções difíceis, acolhê-las e depois deixo ir, não fico nelas por muito tempo Na maior parte do meu dia eu estou vibrando positivo, ou seja, estou buscando colocar coisas na minha mente que sejam mais positivas pra que eu sinta coisas positivas e isso vai se refletir no meu comportamento com a garra pra conseguir tudo o que eu desejo Então quando eu comprei o Olo 11, eu estava num momento difícil de comunicação e distanciamento de um relacionamento Então eu preenchi minha mente com aqueles exercícios que a gente faz diariamente por três meses, quatro meses e a minha cocriação foi aceitar que seria bom qualquer das situações que acontecesse tanto o fim quanto a permanência no relacionamento, mas de uma outra forma de uma forma mais divertida, mais entregue, com mais envolvimento e no final das contas a minha Olo com a criação foi que o relacionamento começou a fluir mais depois que eu soltei, não fiquei mais presa Então foi ótimo pra mim participar Obrigada, Helene Obrigada, Helene